E olha, após mais de 72 horas de trabalho, os bombeiros conseguiram debelar o incêndio numa área que funcionava como depósito de materiais recicláveis no bairro de Jardim Limoeiro, em Camassari, na região metropolitana de Salvador. Cerca de 240 mil litros de água foram utilizados, 30 famílias tiveram que sair das residências de forma preventiva, os moradores foram removidos principalmente por causa da fumaça. Está aí, depois de muitos dias, eles conseguiram debelar o incêndio.